Começa agora com o técnico da Matonense, Kleber Gaúcho, que ganhou uma raridade, que é uma semana cheia para poder trabalhar e fazer os treinamentos e colocar em prática aquilo que você está pensando em filosofia de jogo para a Matonense, né Kleber? É, esse tempo a gente tem que aproveitar bem, né? É difícil ter uma semana na qual a gente possa desenvolver o trabalho, principalmente para conscientizar os atletas em relação aos conceitos, a metodologia daquilo que a gente quer implementar. Até o momento a gente não tinha tido essa oportunidade ainda, né? Estávamos trabalhando muito mais com a recuperação dos atletas do que praticamente se treinando. E nesse tempo aí dá para a gente aprimorar muitas situações em relação até a fundamento. Hoje mesmo nós trabalhamos bastante fundamento de finalização, cruzamentos, né? Enfim, situações da parte ofensiva na qual a gente acha que tem que buscar uma melhora, né? E hoje pelo menos deu para se trabalhar nisso e com esse tempo aí a gente busca ter uma performance, busca tentar ter uma performance melhor para que nos jogos a gente consiga os resultados. E para você conhecer melhor os jogadores também, tirar o máximo que você pode tirar deles, né? É, a realidade é quando você consegue treinar com todo mundo junto, né? Englobado na mesma condição, vamos dizer assim, porque queira ou não, o nosso grupo em relação a treinamento não estava muito homogênico, porque tinha uma equipe que tinha que descansar, a equipe que geralmente vinha jogando. E o G2, vamos dizer assim, né? O pessoal que não jogava, que não era considerado titular, acabavam fazendo os treinamentos, mas você nunca tinha os dois grupos juntos para poder usar ao mesmo tempo para poder fazer essa comparação. E essa semana dá essa condição para a gente poder realizar esse tipo de trabalho. E uma vitória, vindo uma vitória como essa da Matonense sobre o segundo colocado, dá uma tranquilidade a mais também, né? E melhorou também na tabela, já dá para olhar com mais esperança aí, para pelo menos entrar no G8, né? É, na realidade o que é bom sempre da vitória é que dá mais confiança para o atleta, né? Principalmente para o atleta. E isso é uma situação muito salutária aqui em relação ao nosso grupo, que em momento nenhum a gente abdicou aí nos jogos de procurar conseguir os resultados, independente da forma como tenha sido, né? E um resultado desse dá mais confiança ainda, porque o Noroeste até então não havia perdido nos seus domínios, é uma equipe muito forte lá dentro, né? E a gente conseguiu essa importante vitória, mérito dos atletas, né? Que se empenharam ao máximo naquilo que a gente passou em relação à nossa estratégia de jogo. E eles conseguiram fazer com maestria. E a gente espera dar continuidade nisso. Logicamente que agora, nessa condição, nós temos a possibilidade, sim, de pensar em olhar um pouquinho mais para cima, mas ao mesmo tempo também não descuidando, porque nós estamos ali na 11ª colocação. Então a gente está numa zona ali perigosa ainda, no qual a gente tem que ser bastante inteligente em relação a essa nossa condição, mas logicamente nunca deixando de acreditar que a gente pode estar e chegar nesse bloco do G8, que é o que a gente vai buscar. E já aí pegando o Bandeirante e Birigui, que é o concorrente direto, né? O Bandeirante está em altava colocação na tabela de classificação. É, cara, na realidade eu acho que a diferença é um ponto e é um jogo de seis pontos, né? Então a gente vai fazer um jogo no domingo aqui contra um concorrente direto a essa briga no G8. Sabemos que dentro da nossa casa a gente não tem tido um aproveitamento legal no caso de vitórias, né? A gente não conseguiu ainda, desde o início da competição, buscar essa tão desejada vitória frente ao nosso torcedor. Sabemos que vamos encontrar mais um jogo difícil pra caramba. já estudamos o Bandeirante e sabemos da sua qualidade, tanto é que venceu por 3 a 0 o Olímpia agora no último jogo, né? Vem embalado aí também com uma confiança lá em cima, em relação até ao resultado elástico contra o Olímpia. E dentro disso a gente sabe das dificuldades que nós vamos encontrar, mas também acreditamos no nosso grupo, também estamos bastante motivados em relação ao último jogo, daquilo que a gente fez pela nossa vitória e como ela foi construída, né? Lá em Bauru contra o Noroeste. E por isso só nos dá uma condição aí de bastante confiança pra ir pra esse jogo poder realizar uma boa partida aqui e tentar chegar a essa vitória tão esperada. Esse gol do João Gabriel, acho que foi um dos gols mais bonitos, né? Acho que de todo o campeonato até agora, né? É, o João se destaca bem por essa bola parada dele, né? É uma característica forte dele, tem nos ajudado ao máximo aí. É um atleta que a gente conta bastante aqui com esse fundamento dele, né? É uma situação muito forte na nossa equipe. E todos os atletas também aqui buscam, nesse sentido, ajudar da melhor forma possível pra que a gente consiga, cada vez mais, ter essa condição a nosso favor. Cleber, eu tava vendo no seu treinamento de hoje, se alertando os jogadores, né? Isso também vai ser uma arma contra o Bandeira de Birigui, né? Que é a condição do gramado, né? É, cara, nós temos um problema aqui que, infelizmente, o nosso gramado ainda não nos dá uma condição boa, né? De trabalhar principalmente no jogo apoiado, que é o jogo de proximidade, troca de passes em velocidade, né? Nós já tivemos até caso aqui que nós acabamos tomando o gol porque a bola quicou, a gente acabou errando nessa bola, acabamos sendo penalizados com o contra-ataque do adversário, enfim. Na situação ofensiva também a gente deixou já de conseguir uma melhor situação de domínio de bola, de uma finalização por conta do gramado, né? A gente sabe que a diretoria aqui vai trocar esse gramado futuramente, vai botar um gramado condizente para uma melhor prática de futebol, mas hoje nós temos que ser realistas, o nosso gramado deixa muito a desejar, a bola fica muito viva. Hoje já era. É, a bola fica muito viva, então o atleta não consegue dar, muitas vezes, uma condição de fluidez no jogo, de ter velocidade no jogo, porque tem que estar prestando sempre atenção na bola, porque ela fica muito viva sempre. E nisso, muitas vezes, você acaba perdendo dois, três segundos aí, que é fatal num jogo que pode te dar uma condição melhor em relação à tomada de decisão, em relação tanto na parte da ação ofensiva como a ação defensiva. Mas é o que nós temos que conviver hoje, é assim que está, e esperamos que a gente possa tirar melhor proveito desse gramado do que o próprio Bandeirantes, porque a gente treina aqui com mais regularidade. Bom jogo e tomara que consigamos os três pontos em casa. É a nossa ideia, contamos com o apoio do nosso torcedor, a gente sabe que o torcedor está, de certa forma, incomodado também com essa situação, assim como nós, em relação a buscar essa primeira vitória dentro de casa, e a gente conta com o apoio desse nosso torcedor para que, se possível, a gente já consiga, nesse domingo, tirar um pouco esse peso das costas. Conversar agora, então, com o João Gabriel, artilheiro da Matonense, balançou a ré de sete vezes, e acho que o gol mais bonito da rodada, inclusive, foi o que ele marcou contra o Noroeste, uma rara felicidade naquele chute, né, João? Foi, foi. É uma honra, né, como eu falei na primeira entrevista que eu voltei, né, investir a camisa da Matonense novamente, e graças a Deus, lá contra o Noroeste, eu tive essa felicidade de o treinador, a pedido dele, né, essas bolas laterais para dar em direção ao gol, e graças a Deus, ela entrou direto. O goleirão parece que não estava esperando aquele chute, não, né? Não, ele não estava esperando, eu acho que ele esperou no primeiro pau, mas aí, como ela foi no segundo, acho que atrapalhou um pouquinho ele. Quando eu caí em cima dele, ele falou, o que eu fui fazer? Foi querer adivinhar, né? De qualquer forma, foi um gol também, além de bonito, né, foi um gol muito importante, né, para as pretensões da Matonense dentro do campeonato. Sim, sim, um jogo fora, né, difícil, o Noroeste não tinha perdido em casa ainda, e conseguimos manter um padrão de jogo lá, uma linha defensiva muito boa, e ganhar fora de casa é sempre difícil. Agora, a gente tem esse jogo difícil também contra o Bandeirantes dentro de casa, e a gente tem que tirar essa zica aí e trazer os três pontos para cá. É um concorrente direto, né? Sim, sim, a gente ganhando, a gente passa eles. Agora, e aquela goleada? Como é que vocês, já perguntei para o técnico, né, como é que vocês absorveram, né? Foi um ponto fora da curva aqui lá, né? É, a gente, um jogador a menos, né, mas mesmo ganhando de 2 a 0, os caras estavam muito em cima, muito em cima, fizeram umas trocas muito boas, né, e colocaram o time muito para frente, e acabou que tomamos essa goleada aí, mas o campeonato tem mais seis jogos ainda, e acredito que vamos levar esse time para a classificação. Legal, bom jogo então, e tomara que seja um bom jogo, mas com vitória que seja para a Matonense. Sim, claro, com toda certeza.